e aí marcial aqui seja muito bem vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso projeto de nave na verdade aqui é o nosso projeto de space invader no vídeo passado nós fizemos aqui a movimentação aqui do nosso player e no vídeo de hoje nós vamos começar a fazer que a movimentação dos nossos inimigos como a movimentação de todos os inimigos são iguais nem vão para um lado quando chega em determinado no canto aquele 10 continuem no outro então ele vai configurar que o inimigo não vou colocar que esse inimigo na cena vamos fazer a configuração nele e depois a gente copia lá o nosso script para todos eles como ele vai bater aqui na nossa lateral e vai voltar a trocar de direção ele tem que ter um risco de bola para poder aí detectar a colisão então vamos colocar aqui o risco de bola nele e bode vamos aproveitar e colocar logo um box collider box collider como não editado aqui na cena esse box collider aqui vou marcar aqui 2d para ficar mais fácil de mexer vamos editar aqui vou chegar um pouquinho para cima aqui roupa e um pouquinho para cima e um pouquinho aqui para os lados beleza aqui tá bom então aqui está configurado aqui o nosso inimigo aqui com o box collider e vamos aqui colocar aqui criar um objeto vazio vamos zerar aqui a posição dele vou renomear ele de paredes val vamos colocar dois box collider nele o caô e o esse primeiro aqui vai ser do da direita aqui aqui no x vai colocar 9 ele vem pra cá vamos colocar aqui em y1 ele subiu um pouquinho e aqui em sais vão colocar 10 ele ficar aqui do tamanho da nossa tela aqui vai fazer a mesma coisa com o outro só que aqui vai ser menos 9 e aqui vai ser um e o tamanho também vai ser 10 ok então tá configurado aqui a parede e o nosso inimigo vamos fazer aqui o nosso primeiro este tipo de equipe do nosso inimigo ou clicar aqui em script cliente se achar os pênis vão dar o nome de n o da dois cliques nele aqui uma coisa interessante nesse joguinho que muitas pessoas quando fazem esse jogo deixa eu tirar logo isso aqui tirar só isso aqui que a gente vai usar um inumereita depois é geralmente pessoas que fazem esse tipo de jogo o o inimigo né ele vem andando não é não há um muito mais leite né me vem andando normal bate e volta só que o jogo original e só se movimenta depois de um segundo então dentro de um segundo ele vai se movimentando a fazer igualzinho original é um pouquinho mais complexo do que fazer e simplesmente vai mudar então vamos abrir que o escrito do inimigo vai precisar aqui de duas variáveis uma vai ser pra gente manipular o tempo é controlar o nosso tempo ea outra vai ser pela pela pelo movimento não sabe se está dando para a direita ou para a esquerda vou criar aqui a primeira pode ser o privado pode ser um time ea segunda pode ser uma pública um pouco pode colocar o nome de muito positivo beleza aqui no update vai fazer o seguinte esse mundo time vai receber ela mesmo mas o time outro delta time a gente vai fazer uma verificação se esse mundo time o maior aqui vai ficar mais fácil também a gente manipular a gente pode criar uma variável a gente poder trocar lá no aspecto então aqui em float aqui um nome de speed moviment que eu gostar de movimento então aqui se for maior que essa speed moviment a gente pode até colocar aqui que ela vai receber um padrão no caso a gravidez inimiga se move em cada um segundo então se ela for maior a gente colocar maior ou igual aqui eu vou fazer o seguinte a primeira coisa que tem que fazer é fazer com esse mundo time ele fique 0 então ele recebe 0 para poder movimentar de novo aí é só fazer essa contagem de novo e a próxima coisa nem fazer é o transforme ponto positivo ele vai receber ele mesmo mais um um vecto preto novo e por três no caso x vai receber um novo positivo o y vai receber 0 ele não vai mexer nele por enquanto e o z também vai receber 0 a gente vai criar aqui em baixo a função de um trigger enter então o presente com o cliente vamos fazer o o seguinte se o poder ponto com paté for a parede não se for a parede a gente vai pegar aquela nossa move position e vamos fazer ela receber vou fazer multiplicar por menos um vezes igual a menos um isso vai fazer com que qualquer número que a gente colocaria qualquer valor de velocidade quando chegar aqui ele vai inverter o sinal então ele vai começar a andar para a direita quando ele bater aqui e vai voltar para a esquerda vamos salvar isso aqui e vamos verificar lá clicar aqui no inimigo uma coisa que a gente tem que fazer aqui na na parede é colocar ela como trigger a gente marcou lá que é trigger então aqui tem que ser trigger e aqui no inimigo ele vai se movimentar a 0.5 para a direita quando chegar aqui ele vai bater aqui e vai voltar vamos ver se é isso que vai acontecer e vai se movimentar aqui a um segundo então a cada um segundo ele vai andar 0.5 para a direita quando bater nesse trilha ele vai voltar vamos ver se é isso que vai acontecer vamos ver beleza bateu ele tá voltando quando ele chegar aqui ele vai voltar de novo a gente não precisa de verificar isso só que aqui tem um pequeno problema a gente vai que dá um não contra o d aqui e que dois inimigos esse inimigo aqui eu vou colocar um pouquinho para cá vou dar um play da forma que daqui apenas um inimigo vai bater aqui vai voltar e nesse jogo original é quando um bate todos eles vão mudam de posição independente de qual bater eles vão mudar de posição e aqui não é o que vai acontecer então quando o inimigo bater e esse vai voltar e isso vai continuar não é isso não é isso que acontece para a gente mudar toda mudar todos os inimigos aqui a gente pode criar aqui um game manager vou criar aqui com o botão direito criar um objeto vazio vamos resetar aqui essa posição vamos dar o nome de game manager e vamos criar aqui um script para esse game manager create 6x script dar o nome de game manager vamos colocar aqui esse script aqui beleza e vamos abrir aqui esse game manager aqui no game manager a gente não vai usar aqui o start por enquanto ele pagar aqui e vamos criar aqui pelo menos a variável de velocidade no caso o inimigo aqui ele está usando a própria variável aqui não vai usar mais essa variável ele vai usar nem a move position e nem a speed movement quem vai controlar isso aqui vai ser o game manager então vamos criar aqui uma public float game move position primeiro né move position e a segunda vai ser o speed movement por enquanto só essas três aqui a gente pode até colocar aqui né que um padrão speed movement recebe 1 e o nosso move position recebe 0.5f aqui pode botar só .5f também não tem problema vamos salvar isso aqui e vamos fazer o seguinte aqui aqui no inimigo agora então ele não vai mais usar isso aqui a gente pode apagar esse move position aqui onde ele pede a velocidade e vai fazer o seguinte aqui a gente vai pegar aqui o private private game manager e vamos dar o nome de g manager aqui no start a gente vai pegar esse g manager vai procurar ele na cena find object of type type off né do tipo do tipo game manager como game manager aqui vocês podem pegar de outra forma com get component eu prefiro pegar assim então aqui a velocidade do movimento ele vai pegar o game manager . speed movement e aqui ele não vai usar mais o move position ele vai usar também do game manager . move position e aqui a mesma coisa quando ele for alterar ele vai alterar lá o g manager . move position vai receber ele mesmo vezes 1 então dessa forma aqui todos os inimigos que pegarem esse todos os inimigos vão pegar do game manager . quando der um play aqui quando qualquer um bater vai mudar para todos eles agora então estão indo ali vamos esperar eles baterem ali e quando bater ele tem que voltar todos os dois tem que voltar de direção beleza tá funcionando vou dar mais um ctrl d aqui no inimigo aqui colocar ele para cá ctrl d para cá ctrl d para cá ctrl d para cá vou aumentar aqui para um pouquinho mais rápido vou colocar meio também 0.5 então eles vão andar um pouquinho mais rápido isso aí é bom para quando ele estiver quando ele estiver chegando perto do inimigo né aumentar um pouquinho dificuldade a gente aumenta só no game manager então todos eles aqui aumenta então assim a primeira parte da movimentação está pronta falta fazer a segunda parte que é quando eles batem eles descem e continuam indo para o outro lado aí quando bate aqui ele desce mais um pouquinho e continua indo para o outro lado e isso vai também aumentando aí a velocidade então eu vou fazer isso no próximo vídeo para não ficar um vídeo muito longo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você não é inscrito se inscreva no canal compartilhe nas redes sociais e se você não gostou deixa aí um feedback a gente está melhorando cada vez mais então no mais é só isso um abraço até mais e fui e aí agora a gente vai configurar aqui os clipes da nossa polinha os clipes vou dar dois cliques aqui e aí antes de configurar o som né vocês viram lá tem tem um som tem três sons aqui uma maneira mais fácil de fazer isso e criar um array e aí e aí e aí e aí e aí